Oi gente tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, peço pra você aí deixar o like e vamos bater 200 comentários, né? Vamos tentar, né gente? Bater 200 comentários. Vocês, se cada um de vocês aí gente comentar 5, 10 vezes, mas por que tudo isso Rafa? Porque a gente comentava bastante, o YouTube ele continua notificando vocês e ainda ele recomenda nosso canal pra outras pessoas, entendeu? Então, vamos comentar, você pode comentar o que você achou do vídeo, né? E você pode comentar no coraçãozinho, gente, qualquer coisa, sabe? Qualquer emoji, tá? Então vamos lá, vamos ver quem comenta mais. Quem comentar mais eu vou mandar beijo no próximo vídeo, eu vou ver. Das três pessoas que comentar mais eu mando beijo no próximo vídeo, combinado? Então combinado, deixa o like, se inscreve aqui. Se você quiser parceria comigo, quiser aparecer no meu canal ou quiser que eu fale no seu canal, me chama lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, tá bom? Vou esperar vocês, tá? Bater 200 comentários, comentar bastante que eu vou mandar beijo pra três pessoas, tá gente? E comentar bastante no próximo vlog, tá bom? E hoje eu vou gravar meu dia pra vocês. Onde foi feriado, né? Então vamos começar a rotina de novo hoje. Porque feriado a gente só fila boia, né? Nunca dos outros. Então, agora é umas oito e pouco da manhã. Tomei meu leite já. Deixa eu filmar. Tomei meu leite com esse carro. Já agordei as coisas já. O dia está assim, gente, ó. Tá lindo. E a Maria tá dormindo. E eu, né, coloquei vídeo no canal, mas tá carregando. Pôr meu celular pra carregar. Resumadinho é tudo pro cofrinho, gente, da Maria. Pôr seu celular pra carregar, porque ele tá bem sem bateria, tá? Gente, muito obrigada a todos vocês que estão mandando ver nos comentários. Teve uma leitora. Vou até mandar beijo pra ela depois. Porque ela comentou um monte de vez. Não sei se é Maria, alguma coisa. Eu até adocaria o nome dela, tanto que ela comentou. Então eu acho que ela é nova no canal, porque eu nunca vi ela comentando antes. Só se ela mudou foto, né, lá do canal dela. Mas depois eu vou mandar beijo, né? Meu celular tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou procurar aqui certinho e já volto mandando beijo pra ela. Não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas vamos lá. Vou mandar beijo pra Clarice, que ela comentou muitas vezes também, ó. Ela falou que não recebe notificação. Clarice Glaucer. Gente, mas se vocês não recebem, é só vim todo dia aqui no canal. Lembra de mim. Coloca no celular, lembrete, despertador. Pronto, seis horas. Né? Rapidinho. E quem mais comentou bastante, gente? Vou vendo aqui. Ah, quem comentou bastante mesmo. Manda beijo, gente. Muito mesmo. Teve uma que comentou muito, muito, muito. Quer ver? Aqui, o nome dela é Mariana. Falei Maria. É Mariana. Mariana Lima. Ela comentou muito, gente. Bastante. Então, beijo pra vocês. Aqui comentou bastante. Continuem comentando, tá, gente? Vou mandar beijo pra gente comentar muito mesmo, tá? Gente, a minha mistura do almoço tá aqui descongelando. Descongelar não. Já tá descongelado. Ó, tem asinha e tem linguiça. Vou fazer asinha. Quero fritar, que eu tô com vontade. E aqui, gente, tem um tomatinho, que eu vou fazer uma salada. E tem opção pra tudo, né? Suco. Tem bastante opção. Fazer suco de maracujá. Tem limão caipira, né? Vamos ver. O que a Maria vai querer? Eu vou perguntar pra ela. É dependendo eu faço o que ela quiser, tá? E, mais tarde, também eu vou tirar as roupas do varal, que tá aqui, ó. Tudo ali, ó. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava falando com a minha esposa, na casa que eu vou mandar, não vai ter pia, ó. Pia, assim. Porque essa pia não sai, tá vendo? Ela é de aqui, ela é grudada aqui. Então, eu vou ter que comprar outro, né? Que isso aqui vai ficar com a minha sogra, não tem como tirá-la daqui. Esse aqui foi o meu esposo que fez, gente. Esse coisinho, armarinho aqui. Então, eu vou ter que comprar uma. E um armário, eu já tô querendo comprar ele faz tempo, um armário pra mim. Vocês lembram da minha irmã, que eu já tenho mostrado? O armário da minha irmã? Casou? Não sei se vocês estão lembrando. Então, eu quero comprar um parecido com aquele, tá do puxadorzinho. Olha aqui meu puxador, como que tá, gente. Sem, sem. Meu armário por fora, vocês veem, tá bonito. Tá lindo, bem conservadinho. Por dentro, como aqui não tem árvore, gente, mostra as coisas em tempo, sabe? Olha ele atrás, como que tá machado. Né? Mas tá bem conservadinho, ó. Tá uma baguncinha, não é mais. Olha só o conservatório dele, gente. Cinco anos, gente, ó. Pra vocês verem, tá bem conservado. Tá vendo, ó? Claro, né? Com algumas coisas faltando aqui, ó. Tá vendo? Aqui quebrou, não tem como pôr. E aqui tem um... Acho que não tem como pôr também. Mas fora isso, gente, é conservado, né? Tirando essas coisinhas. Mas o da minha sogra, é... O armarinho dela, né? Tá bem, assim, usadinho, sabe? Então, eu quero comprar um que vem com a pia junto, igual a da minha irmã, assim. Que vem com a pia. E... É bem grandão o que eu quero. Cabe na outra casa. Cabe, porque a cozinha ali da outra casa... É bem... Gente, é bem grande, sabe? É grande mesmo. Dá pra brincar a minha casa inteira. Então, vai caber... E, gente, é o armário dos meus sonhos. É um sonho de consulta aqui do armário. Um armário novo, sabe? Eu vou ver, eu vou conversar com a minha esposa. Já conversei com ela, né? Pra ver tudo certinho. Daí, é isso que eu deixo com a minha sogra. Tá vendo? É isso que eu deixo pra ela. Gente, eu tenho uma linha de ficar fazendo assim com a mão, né? Isso aqui, isso aqui. Mas é isso, depois eu vim falar com vocês. Mostrar, eu tenho que fazer tudo hoje. Só o feijão que tá cozinhado. Mas eu vou ter que recozinhar, porque ele tá duro. Mais duro, gente. Do céu, mais duro. Não sei. Ah, vocês falaram pra mim por Royal. Por Royal, né? Eu vou tentar. É a da próxima, né? Esse feijão aí é uma marca diferente. Acho que é por causa disso. Não sei. Da próxima eu tento as dicas de vocês. Continuo dando dicas aqui. Manda ver nas dicas aí pra mim. Pra levantar, tava gravando no store pro Instagram e pro YouTube. E YouTube. Levar a Maria no banheiro. Ela sempre acorda aqui no banheiro. Então, vamos levar a menina no banheiro. Ela tá aqui no Snapchat, gente. Ela gosta das carinhas. Que isso? O que que apareceu? Vem aqui, mamãe. Vai, Maria. E vou arrumar, gente. A cama daqui a pouco ali, ó. A cama minha. Nossa, tá uma bagunça, gente. Do céu. E vou tirar o lençol pra lavar. O lençol... Pera aí. Lençol, capa de colchão, sabe? Porque tá precisando muito. Gente, vou falar pra vocês uma coisa. Pera aí. Gente, tô pensando em postar um vídeo extra todo dia. O que que vocês acham? Mas, vocês gostariam que fosse vídeo como? Fosse vídeo de receita. Tipo, receita simples, gente. Não é receita chique, tá? Se vocês quiserem receita chique, tem o canal da Dani Noce. Lá tem muitas receitas chiques, deliciosas e gostosas. Porque, gente, é muito caro os ingredientes, né? Mais receitinha que eu for fazer. Tipo, um arroz, um feijão. O que que vocês acham? Ou vocês querem vlog? Dois vlogs por dia? Comenta aqui. Hashtag dois vlogs por dia. Hashtag receita. Me comenta aqui, gente. Hashtag de hoje vai ser essa? Qual vocês preferem? Hashtag vlog. Hashtag receita. Se vocês quiserem vlog, vai ser assim. Eu começo a gravar de manhã, aí eu aposto a tarde. Deixa eu ver como vai ser. Não, eu começo de manhã, aposto a tarde. Tem que ver, porque eu quero apostar um de manhã e de tarde. Eu começo de novo, assim, no finalzinho da tarde, né? E tá. Aí eu gravo dez minutos. Aí sobra dez minutos da memória. Aí a continuação eu dou no vlog de manhã cedo. O que que vocês acham? E se for receita, vai ser uma receitinha ali. Tipo, de frango ou de... Qualquer coisa, gente. Coisa simples, tá? Algum suco de alguma coisa que eu... Pode ser receita de... Ah, qualquer coisa. Se derem sugestão aqui embaixo, tá, gente? Então eu vou esperar. Hashtag vlog ou hashtag receita. Mais hashtagada eu vou fazer, tá? Então vai ser dois vídeos por dia. Um extra e um que é normal, tá? Bora arrumar a cama agora, gente. Olha ali, trincaído no chão. Ai, ai, ai. Climatizador aqui. Ai, gente, vamos lá. Epa. Eu vou tirar a capa desse colchão, ó. Essa aqui pra lavar que tá suja. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar a frango. Eu vou tirar tudo porque eu gosto de lavar. Ó. Meu esposo tá roçando a grama da... O meu esposo tá roçando a grama da dona da casa. Ó o dia como tá aqui, gente. Ali, quando eu mostrei o céu, tava meio assim, meio... Cizentado, né? Meu esposo, gente, ele... Carpiu tudo. Carpiu não. Roçou tudo aqui, ó. Agora tá roçando lá na frente, né? A dona da casa. Aqui onde eu lavei, ó. Mas... Tá vendo? É isso, gente. Vou tirar aqui o lençol e a capa de colchão. Eu vou arrumar aqui, mas antes eu quero falar coisa pra vocês. Vai ser, como eu disse, dois vídeos por dia, né? Eu quero muita colaboração de vocês assistindo. Mas, Rafa, só chega de noite o trabalho. Gente, deixa rolando o vídeo, sabe? Depois, se você tiver tempo, você assiste. Mas pra me ajudar, sabe? É muito importante vocês comentando bastante e me ajudando nessa parte. Ah, Rafa, mas você sabe falar só nisso. Gente, se eu não falar, quem vem me ajudar, né? Eu tenho que dar a minha iniciativa, entendeu? Porque eu tenho que falar aqui, deixar o like, comentar, se inscrever, compartilha com as amigas, né? Mas é isso. Vou tentar postar um vídeo agora e esse aqui de mais de tarde, tá, gente? Então vamos ajudar a amiga aqui, viu? E o que eu ia falar mais pra vocês? Eu vou tirar, gente, ó. Fronha pra lavar. Eu tiro, gente, tiro tudo. Fronha, ó. Vou tirar a capa de colchão. Tem que costurar aquele travesseiro ali. Por quê, mãe? Porque ele tá... Ele tá aberto. Deixa aí, Mary. Ó, gente, eu vou jogando no chão, mas é porque eu vou lavar, tá? Aí essa capa aqui, gente, eu vou tirar... Mas é ruim pra tirar a capa, né? É misericórdia. Muito ruim, dá licença, mãe. Mamãe, vai fazer a capa de colchão? Ah, o que vai colocar? O garretto aqui é mais grave. Ó, gente, tô tirando o lençol. Eu vou tirar a capa, mas eu vou ter que arrastar a cama. Porque aqui, ó. Ó. O zíper é lá do lado de cima, entendeu? E meu almoço eu vou mostrar, gente, no próximo vlog, tá? No próximo vlog eu vou mostrar meu almoço. Gente, quando não der pra não me mostrar... Ai, o meu almoço eu tava iando mais grave. Dois vídeos por dia? Dois vídeos por dia? Dois vídeos por dia? Dois vídeos por dia? Vai ser só um, tá? Mas eu vou tentar, gente. Bem meio assim, corrido, mas eu vou tentar. É, pra mim agora eu estou indo primeiro pra mim. Eu vou tirar aqui a capa. Bem que a capa, gente, pegou o zíper, né? Não sei onde enfia o zíper. O que eu vou fazer agora, né? Tem que dar um jeito aqui. Porque sem tirar eu não posso deixar sem lavar. Porque tá suja já isso aqui. Ó, gente, tirou o zíper. Vou ter que abrir por aqui. Aí continue comentando, gente. É a hashtag, vlog hashtag receita. No vídeo extra, tá? Que eu tô falando. Gente, eu tive que tirar a... É, como fala? Meio que abrir o zíper mesmo. Eu lembrei que eu guardei o zíper. Mesmo se não tiver pra tirar, eu faço uns truques meus aqui, sabe? Tem gente que nunca tira pra tirar a capa. É, nunca tira pra lavar a capa de colchão, gente. Mas eu acho gênico, sabe? Você sempre tá tirando. Então eu tirei essa capa aqui. Que tá no colchão, gente. Essa aqui, ó. Essa branca foi a mesma outra que fez, sabe? É, mesmo assim, eu gosto de pôr outro por cima. Né? Vou tirando aqui, ó. Tirei tudo. Tudo pra lavar, gente. Ó, vocês veem. Isso foi minha sogra que fez, ó. Gente, vai pôr pra lavar. Vou continuar o vlog. Em outro vídeo, né? E espero a continuação de vocês. Continuação? Colaboração? Beijos. Continua com o próximo... Póximo... Próximo vlog. E lembrando, gente. Eu tenho que assistir com o canal da NET Dicas e Receitas. É o canal de receitinhas. Vão lá dar uma olhadinha. Vou deixar o link aqui. E aí, ó.